Nós fundamos a imobiliária, eu, meu pai e o João Paulo. Somos três sócios principais de início, em 87. Esse ano fazemos 34 anos de serviço no mercado. Nós atuamos como uma grande empresa, com três unidades funcionando. Tem a unidade Campos Salles, que é dedicada à locação. Unidade Itatiaia e a Fiuza, que são mais voltadas a vendas. Nós temos o departamento de lançamento, que é específico focado nos lançamentos que nós temos. Lançamento é o imóvel na planta. E nós temos também equipes focadas em imóveis de terceiros. Imóveis de terceiros são imóveis de outras pessoas, que não é mercado secundário. E nós fazemos também avaliação, nós temos técnico em avaliações. Nós temos o departamento, o nosso departamento jurídico acompanha todas as áreas nossas. Enfim, nós temos todos os departamentos que possam ajudar na venda, nos impulsionar na venda e nos posicionar no mercado, como uma empresa líder de mercado. Nós somos um time, um ajuda o outro. Sabe, quando você atende um cliente, a equipe está junta. Então, é o time, todos juntos, para conseguir o objetivo de realizar o sonho da compra ou da venda do imóvel. A venda de um imóvel é a realização de um sonho. Então, quando nós somos procurados por um cliente, nós vamos resolver o problema dele e realizar o sonho dele. O nosso foco principal é Ribeirão Preto, mas não deixamos de atuar na região. Quando nós somos procurados por uma empresa de fora, a empresa de fora está procurando o nosso conhecimento, o nosso know-how, a história nossa, para poder agregar ao produto deles em Ribeirão Preto. É um privilégio você ser uma empresa com toda essa bagagem do tempo dentro de uma cidade. A nossa empresa é uma empresa familiar. Então, nós temos o Sérgio, o meu irmão mais novo, que toma conta da locação. O Cacaio, o meu irmão, que é diretor comigo e toma conta do departamento administrativo. Eu tomo conta do departamento comercial. E a Naná agora, que é a segunda geração, que está vindo com o marketing e a equipe da Avenida Fiuza. Toda a nossa equipe, desde a diretoria, inclusive os corretores, eles estão muito adeptos à inovação, abertos a melhorias. Então, com isso, a gente conseguiu, nos últimos anos, acompanhar tudo o que está acontecendo no mercado de tecnologia, no mercado imobiliário e as inovações que são adaptáveis para o nosso trabalho. O mercado imobiliário existe no mundo online, embora nós acreditamos que nada vá substituir o contato humano, o olho no olho, ainda mais numa negociação, numa demonstração de imóveis. Mas, claro, no dia a dia ocorrido, a gente precisa facilitar. E a tecnologia vem como ferramenta nesse trabalho, que a gente vai usá-la na demonstração do produto, para poder fazer um filtro e a pessoa não precisar demandar tantas horas e ver tantas casas. Ela já consegue fazer uma visualização bem real, para ela só ir naquelas casas que realmente interessam e atendem a necessidade dela. Além disso, a tecnologia faz com que os atendimentos sejam muito mais rápidos, os contratos sejam assinados à distância. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma facilidade na negociação, uma agilidade no negócio e ambas as partes, tanto o proprietário quanto o comprador, saem muito mais satisfeitas. Os corretores da Fórdice Guimarães são corretores muito experientes. O que a gente traz hoje para eles, no dia a dia, é para que eles tenham a inovação, para trazer uma experiência diferente para o cliente. É isso que o cliente busca ao nos procurar. A nossa equipe de vendas, ela procura entender a necessidade do cliente e apresentar um novo olhar, para que ele enxergue coisas que ele ainda nem tinha visto antes. E muitas vezes, isso faz com que o cliente seja despertado por algo novo, que ele ainda não tinha se atentado antes. Trabalhar na Fórdice Guimarães é um grande privilégio para mim, onde eu encontro os valores da minha família, onde eu encontro minha família e grandes amigos. Eu acho que é um ambiente, uma empresa muito formada para realmente realizar os sonhos das pessoas. E por isso que a gente fala que a Fórdice Guimarães é onde o seu sonho tem lugar. Fórdice Guimarães é um grande privilégio. Fórdice Guimarães. Fórdice Guimarães. Fórdice Guimarães.